Sandrinho CD, o Acreano Estourado Maturidade, essa vem hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar desamizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade O nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Nessa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Cintura de Bola, o Pancadão da Bahia O nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Nessa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar que acabou Já tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade 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 Eu só dei hora de parar E essa é pra cutucar o coração machucado Prepara que o robô tá estourando agora Judi Coração Cintura de Bola, o Pancadão da Bahia Todo amor no início é só flores Mas só que toda flor morre quando esquece de regar Sua indiferença bate na minha carência Igual seu dedo na tela do celular Você anda sem tempo pra gente Fala nada, sou calada Me sinto invisível na sua frente Isso dói E a interrogação na minha mente Será que tem outro cara? Será que não sente nada? Será que tá no final nosso pra sempre? Sua versão modificada Não chega nem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Sua versão modificada Não chega nem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor É nada Pura cilada Em nome de gravadora Sou tropical do Brasil Isso é cintura de mola, bebê Dá-me, cobra do sax Todo amor no início é só flor Mas só que toda flor morre Quando esquece de regar Sua indiferença bate na minha carência Igual teu dedo na tela do celular Você anda sem tempo pra gente Fala nada Fala nada, sou calada Me sinto invisível na sua frente Isso dói E a interrogação na minha mente Será que tem outro cara? Será que não sente nada? Será que tá no final nosso pra sempre? Sua versão modificada Não chega nem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio Um abraço folgado e a boca gelada Sua versão modificada Não chega nem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor É nada Pura cilada Cintura de bola O Pancadão da Bahia Fiquei doidão Com a bomba de birita E as gatas prepararam o coquetel E me jogaram na pista Fiquei doidão Com a bomba de birita E as gatas prepararam o coquetel E me jogaram na pista Doido 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 Agora envenenado, meu irmão, tô turbinado, um ponto oito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o robo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o robo Da cima pra baixo Dala e cintura Fiquei doidão Com a bomba de birita e as gatas prepararam o coquetel E me jogaram na pista Fiquei doidão Com a bomba de birita e as gatas prepararam o coquetel E me empurraram na pista Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rolo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rolo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me senti para beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Agora envenenado, meu motão tá turbinado Volto hoje Doido, 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 doido Sandrinho CDs O Acreano Restaurado O Acreano Restaurado Dale cintura de bola Pega sua malha, rume toda sua roupa E deixa quem quiser chamar você de louco Fala que não é só a vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré Fala que não é só a vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer Cintura de Mola, o bancadão da Bahia Pega a sua mala, arrume toda a sua roupa E deixa quem quiser chamar você de louco Fala que não é só a vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré Fala que não é só a vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou casar contigo e dar tudo o que você quer Fala que não é só vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou casar contigo e dar tudo o que você quer Alô, meus botequeiros de todo o Brasil Isso é cintura de moral, aumenta o som Cintura de bola Um pancadão da Bahia Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse Não tenho hora pra chegar Se tem muito campare Mulher pra nós dançar Eu fico na bagaceira Até amanhecer o dia Não quero saber de nada Pra mim é só alegria Quando eu caio no forró Não tenho hora pra chegar E tem muita mulher Cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira Até amanhecer o dia Eu não quero saber de nada Pra mim é só alegria Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Cintura de Mola O pancadão da Bahia Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Cintura de bola O bancadão da Bahia Tá chegando ele, meu amigo Gildo da Praia Grande A menina duvidou, diz que o velho não aguenta Velhinho turbinado chamou ela na dispensa Ela duvidou, vai aguentar a prensa O velho é muito forte e com ele ninguém aguenta A menina provocando, chamou ele pra dançar Balançando a bundinha pro velho e se animar Velho e se animou, cacete levantou Num balançado do velho, as meninas se lascou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta Menina duvidou e o cacete levantou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta A menina duvidou, o porrete levantou Tá chegando os velhinhos, tô em mota, bagulho, dé, calo, viu A menina duvidou, diz que o velho não aguenta Velhinho turbinado, chamou ela na dispensa Ela duvidou, vai aguentar a prensa O velho é muito forte, com ele ninguém aguenta A menina provocando, chamou ele pra dançar Balançando a bundinha pro velho se animar Velho se animou, cacete, levantou Não balançaram do marquinho, as meninas se lascou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela, diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta E a menina duvidou, cacete, levantou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela, diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta A menina duvidou, cacete, levantou Cintura de bola, o pancadão da Bahia As meninas diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela, diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta Menina duvidou, cacete, levantou Eu disse, as meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela, diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta Menina duvidou, cacete, levantou Cintura de bola O pancadão da Bahia É, minha filha, chamou, vem pra namorar Eu boto o mesmo dedo Arrocha Me chamou pra namorar e porrer a língua dentro A língua dentro A língua dentro A língua dentro E me chamou pra ver o mar Eu botei foi mesmo dedo A língua dentro A língua dentro Me chamou pra namorar e porrer A língua dentro A língua dentro A língua dentro E me chamou pra ver o mar Eu botei foi tudo dentro A língua dentro A língua dentro Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha de pressa, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro do meu jeito Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha de pressa, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro, é do meu jeito Me chamou pra namorar e morrer A língua dentro A língua dentro A língua dentro e me chamou pra ver o mar Eu vou ter foi mesmo um tempo, a língua dentro A língua dentro me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro, a língua dentro A língua dentro me chamou pra ver o mar Eu vou ter foi mesmo um tempo, a língua dentro A língua dentro Cintura de Bola, o bancadão da Bahia Me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro, a língua dentro A língua dentro e me chamou pra ver o mar Eu vou ter foi mesmo um tempo, a língua dentro A língua dentro me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro, a língua dentro A língua dentro e me chamou Eu vou ter foi mesmo um tempo, a língua dentro A língua dentro Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha depressa, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro do meu jeito Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha depressa, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro, é do meu jeito Me chamou pra namorar e o burro A língua dentro A língua dentro A língua de tu me chamou e me chamou Eu botei ela pra dentro A língua de tu me chamou pra namorar E porrer a língua de tu A língua de tu me chamou pra ver o mar Eu botei pra mesmo tempo A língua de tu A língua de tu Me chamou pra namorar E porrer a língua de tu A língua de tu A língua de tu E me chamou pra ver o mar Eu botei foi tudo tempo A língua de tu A língua de tu me chamou pra namorar E porrer a língua de tu A língua de tu A língua de tu E me chamou pra ver o mar Eu botei pra mesmo tempo A língua de tu A língua B Eu pergunto vai, vai, vai negar Eu digo vai, 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 vai negar Vamos lá, vamos lá Tomamos lá no bar Sua chamada Eu também vou pra lá Uau, é o bar Eu pergunto vai, vai, vai negar Eu pergunto vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu pergunto 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 vai, 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 vai negar Eu pergunto vai, 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 vai negar Eu pergunto vai, 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 vai negar Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Arrocha Cintura de bola O pancatão da Bahia Eu acho que meu pai me fez dentro do canavial Por isso eu nasci doce, suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Arrocha, arrocha Eu acho que meu pai me fez dentro do canal real Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minhas veias, o sabor açucarado Igual chiclete, eu tô sempre numa boca Fico debustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim E sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Ah, e cintura! Cintura de bola O Pancadão da Bahia A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu E começou a confusão, foi uma briga danada As duas se pegaram, se atacaram na porrada Tentei entrar no meio, pra que eu entrei Além de levar pancada, além de levar pancada Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu Cintura de bola Cintura de bola Até o meu negócio na hora caiu E começou a confusão, foi uma confusão E começou a confusão, foi uma confusão E o meu negócio na hora caiu E o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu pintinho na hora caiu Bora balançar Cintura ao vivo Eu disse sente, sente, sente no colinho do papai 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 Se é levante, jogue a mão pra galera Manda um beijinho, já era Faz o povo enlouquecer Beijava um dia, jogue pro lado e pro outro Toque no pescoço e deixa a madeira Agora sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papapapa Sente, sente, sente no colinho do papai Mas por pouco é a swingueira nossa Dança de primeira faz o povo balançar Mexa com o peito e acelera o coração Bata na palma da mão e faça tudo que eu mandar Agora sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai morena Sente, sente, sente no colinho do papai Eu disse sente, sente, sente no colinho do papai 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 Se eu levanto e jogue a mão pra galera Manda um beijinho, já era Faz o povo enlouquecer Deixa a bundinha, jogue pro lado e pro outro Deu toque no pescoço e deixa a madeira Agora sente, sente, sente no colinho do papai 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 Mas por pouco é a swingueira nossa Dança de primeira faz o povo balançar Mexa com o peito e acelera o coração Bata na palma da mão e faça tudo que eu mandar Agora sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papapapá Sente, sente, sente no colinho do papai Se eu levanto e jogue a mão pra galera Manda um beijinho, já era Faz o povo enlouquecer Mexa a bundinha, jogue pro lado e pro outro Toque no pescoço e deixa a madeira comer Agora sente, sente, sente no colinho do papai 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 Sombrinhos do Bês O Acreano Estourado O Acreano Estourado Tira o pé, tira o pé É cintura de mola na pisadinha da roça A brinca é sucesso Cintura de Mola, o pancatão da Bahia Na minha terra a cultura se inspira Tem uma língua caipira que é fácil de entender Vou dar exemplo como pequenas palavras Que lá a gente usava, eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma mozada Se bate o fusca, fala que deu uma fuscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma gozada Dona Ivete não sabia dirigir Pegou seu chevette e saiu por aí Na minha frente eu não vi que ela bregou No momento da batida, então acabei meu gol Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Então acabei meu gol no fundo do carro dela Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Então acabei meu gol no fundo do carro dela Na minha terra a cultura se respira Tem uma língua caipira que é fácil de entender Vou dar exemplo como pequenas palavras que lá a gente usava Eu vou contar para você Na minha terra a cultura se respira Tem uma língua caipira que é fácil de entender Vou dar exemplo como pequenas palavras que lá a gente usava Eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma mozada Se bate o fusca, fala que deu uma fuscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma gozada Dona Ivete não sabia dirigir Pegou seu chevette e saiu por aí Na minha frente eu não vi que ela bregou No momento da batida, acho que acabei meu gol Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Sei que ia acabei meu gol no fundo do carro dela Eu dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Sei que ia acabei meu gol no fundo do carro dela Bora guitarreiro, solta a guitarra que o povo gosta É pisadinha na roça Eu dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Sei que ia acabei meu gol no fundo do carro dela Eu dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Então acabei meu gol no fundo do carro dela Alô, Toniver A cheve, Ami Cintura de Bola O Pancadão da Bahia Eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto meu teclado pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu quero essa mulher Eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto minha guitarra pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu disse eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu disse eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da... E a baiana é da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da... Olha a dona da é da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseiro Cintura de bola, o bancadão da Bahia Olha que eu sou da zoeira, não posso pra bandeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto minha guitarra pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu quero essa mulher Eu sou da zoeira, não posso pra bandeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto a danada pra tocar Eu tô de bem com a vida, eu quero essa mulher Eu disse eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Olha que eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseiro Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Olha que eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseiro Chama, negão Minha menina tá botando a tora aí Vai, vai Eita porra Eu gosto de ver o bagaceiro Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da... Quero ver Olha que eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseiro Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Olha que eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseiro Vai Leve esse show pra sua cidade Cintura de bola, semi show Contrata aí, procura Reginaldo Produções Cintura de bola O bancadão da Bahia Nunca esqueci O dia em que parti E deixei a minha mãe Tão sozinha Sente muito a sua falta Confesso Falta um pedaço de mim Esta dor que me maltrata Não dá mais Pra viver longe assim Peço a Deus, cuide da senhora Sei que reza por mim Nunca vou me esquecer Do carinho E o amor que recebi Minha mãe, meu coração Minha vida é solidão Viver longe da senhora É viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo E deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Minha mãe, meu coração Minha vida é solidão Viver longe da senhora É viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo E deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Obrigado, meu Deus Por ter uma mãe linda Ela não chorava Me dando forças pra seguir Os seus olhos brilhavam tanto Ela mostrava o amor que tem por mim Não estou arrependido São Paulo foi bom pra mim No dia da minha vitória Minha mãe Eu estarei aí Minha mãe, meu coração Minha vida é solidão Viver longe da senhora É viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo E deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Minha mãe, meu coração Minha vida é solidão Viver longe da senhora É viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo E deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Sobre um cedê O Acreano Estourado O Acreano Estourado Meu Deus, a boca esquentou Só vejo a solução Pra pagar a minha debo Vou vender o meu Fuscão Oferecer pro meus amigos Também o meu patrão Mas a vista ele não compra Quer pagar a prestação E a boca quando esquenta Só vejo uma saída Vou entregar meu Fusca A minha vizinha querida Ela vai pagar de quatro Em quatro prestação Pode vim pra mim de quatro Que eu te entrego meu Fuscão Vem mulher E pode vim pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Na pisadinha e vem de quatro Esse Fusca já é seu Toma a chave do bichão E pode vim pra mim de quatro Vizinha vem Dá uma voltinha e vem de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Esse carro já é seu Toma a chave do bichão Pesadinha na roça Toma e pisei Querido Meu Deus a boca esquentou Só veio a solução Pra pagar a minha adiva Vou vender o meu Fuscão Oferecer pro meus amigos Também o meu patrão Mas a pista ele não compra Quer pagar a prestação E a boca quando esquenta Só veio uma saída Vou entregar meu Fusca A minha vizinha querida Ela quer pagar de quatro Em quatro prestação Pode vim pra mim de ré Que eu te entrego meu Fuscão E pode vim pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Mais um pouquinho e vem de quatro Esse carro já é seu Toma a chave do bichão E pode vim pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Mais um pouquinho e vem de quatro Esse carro já é seu Pode pagar a prestação E pode vim pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Mais um pouquinho e vem de quatro Esse carro já é seu Toma a chave do bichão Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Tá pisadinha e vem de quatro Vizinha vem E pode me pagar de quatro Esse carro já é seu Esse carro já é seu Toma a chave do bichão São Sal Asse Veja o Amor Estourado